Quietinho pra cortar o cabelo, né Matias? Matias é um menininho bom Ele não chora pra cortar o cabelo, né Matias? A gente vai colocar lá no Youtube O vídeo de Matias cortar o cabelo Olha isso aqui, é suave, ó O cabelo também, o cabelo era fininho, meio rato O rio que tá ficando aqui A gente vai colocar um precoce Mas não tiver atento para ver o incêndio É preocupante É o menininho lá com o cabelo É o menininho lá com o cabelo É o menininho lá com o cabelo Acabou Acabou É só fazer o pezinho, né, Matias? Vamos fazer o pezinho do cabelo. Deixa eu ver isso aí. Ah, tem que voltar outro que vai chamar o corpo. Meu pai, vai levar.